Ah, que maravilha! Essa vai passar rapidinho, esses 20 minutinhos vão voar com muito conhecimento e humor aqui no meu, no seu, no nosso, carecas de saber. E aí, minha gente, tudo bom? Estamos aqui de volta para mais uma aula de Geografia. Sou o professor Gus e vamos agora continuar falando de clima, mas vamos centralizar aqui em um dos fatores climáticos atuantes sobre o Brasil agora. Vamos falar de massas de ar no Brasil. E olha só, você vai ver isso aí aparecendo no seu vestibular, um monte de letrinha esquisita, mas é muito tranquilo de saber qual que é o significado de cada letrinha aí. Vai ser muito tranquilo daqui por diante para você entender qual que é a lógica das massas de ar que estão aí sobre a gente. Bom, primeira coisa, olha para o mapa do Brasil, o meu é claro, é um esquema, não é o mapa mais bonito do mundo, minha linha do Equador está meio torta, mas vamos levar assim mesmo. Bom, pega aqui então, linha do Equador e a do Trópico de Capricórnio. E aí, você vai pensar o seguinte, vai pensando também na relação entre os outros fatores climáticos, mais próximo do mar, maritimidade, mais para dentro lá do continente, continentalidade. Você vai lembrar, por exemplo, que massa de ar que se forma em cima do oceano, em área tropical principalmente, ela é carregada de umidade. Por quê? Porque as águas são quentes, olha só, então as correntes marítimas por aqui são mais quentes, logo você tem massa de ar quente que vai se deslocar em alguma direção conforme a estação do ano. Já já a gente vai falar disso. E massa de ar que se forma no centro do continente, ela vai tender a ser mais seca, ou no mínimo, com menos umidade, vai trazer menos umidade do que aquelas que vêm dos oceanos. Beleza? E a gente tem aqui também uma de brinde que vem direto da Antártica para a gente, né? Então, claro, se é uma massa de ar que vem de lugar frio, ela vai trazer frio para a gente, tranquilo? Bom, vamos só falar o nome das letrinhas aqui. Na linha do Equador, tudo que é M é massa, tranquilo? A gente só está falando disso, massa de ar. Na linha do Equador, o que vocês imaginam que é esse E grande aí? Massa equatorial, beleza? Ficou fácil, né? Então, não tem segredo. Na linha do Equador, massa equatorial. Essa aqui, olha só, vamos fazer de um jeito bem fácil. Está dentro do continente, logo, é a massa equatorial continental. Fácil. E essa aqui está em cima do Oceano Atlântico. Então, massa equatorial atlântica. Beleza? Fácil. Aplica a mesma lógica para essas de baixo. Elas estão aqui na linha do Trópico de Capricórnio. Massa tropical atlântica. E essa aqui dentro do continente. Massa tropical continental. Facinho demais. Nunca mais você vai se enroscar com essas letrinhas aí. E essa daqui? Massa, não vem do polo? Polar. Vem do polo, mas sobe aqui para a gente pelo Oceano Atlântico. Então, massa polar atlântica. Fácil. Muito fácil. Beleza? Olha só. Eu não sei onde você está no território brasileiro. Nós aqui no estúdio estamos na cidade de São Paulo. Então, vou usar algumas referências de São Paulo. O meu avô, que era um cara da área rural, pessoal do campo, entende bastante de clima sem entender muito da teoria. Os caras são práticos. Eles têm vivências. Então, o meu avô que morava aqui no interior de São Paulo, ele dizia o seguinte. O pessoal do campo tem uns lances, tem uns macetes. Tipo, o cara olha assim a ponta da árvore que fica perto da casa dele e fala, hum, quando aquele galho ali em cima mexe para tal direção é porque vem frio. Os caras não têm uns macetes assim? Cada lugar no Brasil sempre tem aqueles tiozinhos assim, mais antigos do lugar, que guarda aquela sabedoria de uma vida inteira assim, de observação, que, meu, a gente que é jovem não acompanha esses caras. Esses caras são muito fera, né? E eu lembro assim, mas eu vou dizer o seguinte, né? Claro, a referência dele era aqui no interior do estado de São Paulo. E ele dizia assim, olha, quando o vento vem do norte, vem chuva. Quando o vento vem do sul, vem frio. O que ele queria dizer com isso? O norte, para ele, né, claro, a partir da referência de onde ele estava, o norte dele significava essa aqui, ó, a massa tropical atlântica. Então pensa, uma massa de ar que está em cima do oceano, numa área tropical, logo ela é carregada de umidade. Quando ela se desloca para cima do continente, ela vai trazer chuva justamente para essa região. Entendeu qual que é a lógica lá do voo? Beleza. Agora, ele dizia assim também, olha, quando o vento vem do sul, vai vir frio. Não é chuva, é frio. Então, olha qual que chegava aqui, né? Vinda do sul, né? Lá do polo sul, a massa polar atlântica. Olha como os antigos, né, como a gente fala, né, o pessoal mais velho aí, principalmente das áreas rurais, entende do negócio. Os caras, de repente, nunca viram um mapa desse na vida, não fazem a menor ideia do que são essas letrinhas, mas os caras têm conhecimento prático, né? Então, a referência era essas duas, que atuavam na região que ele morava, né? Então, olha só. Mas ele falava assim, bom, tem momento lá que vai ter estiagem, que não vai ter chuva. Então, o momento de estiagem aqui no sudeste, por exemplo, está relacionado a uma massa de ar que ela é seca. Então, massa tropical continental. Ela está saindo do continente, de uma região que é quente e tem menos umidade. Logo, quando ela se desloca, ela vai trazer um clima que não vai ter umidade. Olha só. Pega esse macete, que é o mesmo aí, né, é um sistema lógico que é o mesmo que esses caras aí das antigas usavam. Vai pela lógica, né? Quando a massa vem do oceano, traz umidade. Quando vem do polo, traz frio. Quando vem do continente, traz um período de seca. Tranquilo? Bom, então, aqui nós temos as cinco massas que são mais atuantes no nosso país. Vamos fazer uma diferença clara aqui. Verão e inverno. Bom, vamos começar por aqui. Na linha do Equador, próximo da praia, vamos pegar Belém do Pará. Já falamos de Belém na outra aula, né? Pessoal de Belém, né, pra quem não é de Belém ou nunca foi pra Belém, talvez não saiba o que eu tô falando, mas o pessoal de lá vai com certeza concordar. A galera marca, né, tipo a balada, assim, ou happy hour, antes ou depois da chuva. Isso é normal. O cara tá lá de boa, assim, sei lá, no serviço. Aí fica aquele negócio, ô, vamos tomar uma breja depois? Vamos. Antes ou depois da chuva? Por quê? Todo dia, final da tarde, vai chover. Veja bem. O clima, né, a linha do Equador, né, nessas regiões de baixa altitude, ele é mais constante. O ano inteiro, né, você tem muita umidade e muito calor, né, alta temperatura. Logo, quando você pensa em muita umidade aqui, qual que é a massa de ar que tá atuando o ano inteiro nesse lugar? É a massa equatorial atlântica. Veja bem, ela tá direta, a cara do gol aqui, ó, perto de Belém, beleza? Aí alguém vai olhar pro mapinha e vai falar, pô, professor, alguma coisa tá errada aí. Não tô entendendo, alguma coisa tá errada. Pô, essa aqui tá do ladinho do Nordeste, mas o Nordeste é seco. Como que essa massa de ar aí, carregada de umidade, não leva água lá pro sertão? É nessa hora que você tem que entender também o fator do relevo, né? Essa é uma boa pergunta e já caiu no vestibular. Se o Nordeste brasileiro tá próximo da linha do Equador, né, e de uma região próxima aí da massa equatorial atlântica, por que é seco no sertão? Né? Porque a gente vai ter mais essa aula aí depois sobre relevo, mas aqui na região da Zona da Mata, no Nordeste, existe uma sequência de montanhas antigas ou, né, de planaltos, como a gente pode chamar também, que é o planalto da Borborema. E essa sequência de planalto, ela cria uma barreira pra que a umidade que vem do mar não entre pra essa parte continental. Ao mesmo tempo, aquilo que é o sertão nordestino tá no que a gente poderia chamar, vamos falar assim, vamos falar bem grosso modo, tá num buraco, né? Como, que buraco, tá numa depressão, que é um relevo que ele é mais baixo que o seu entorno, né? Então, a umidade, ela realmente não chega lá no sertão, mas não quer dizer que ela não chega aqui na praia, chega sim. Tanto é que, região de litoral no Nordeste, você tem bastante chuva conforme o período do ano. Vamos entender essa dinâmica aí. Então, veja bem, o relevo aqui, já pra gente destacar essa, por esse exemplo, o relevo é fundamental pra orientar pra onde as massas de ar vão entrar. Pensa comigo aqui, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho uma folha. Cara, se eu pego e coloco esse obstáculo, né, entre eu e você aí, né, essa folha. Imagina que você tá aqui, ó, se eu for, vou assoprar na sua cara, assim, ó, uma massa de ar indo na sua direção, beleza? Então, se não tem nada entre nós, vou assoprar e, beleza, você vai sentir aquele ventinho indo na sua direção. Mas se tem um obstáculo, o obstáculo impediu, né? Mesma coisa, como pensar aqui uma sequência de planalto ou montanha antiga, né, ele vai servir de obstáculo impedindo que essa massa de ar se desloque pra uma determinada região. Ou mesmo, de repente, não impedindo totalmente, mas fazendo com que essa umidade se desloque do oceano, ela vá somente, né, parcialmente pra dentro do continente e em determinadas épocas do ano. Então, o relevo vai ser fundamental pra orientar o caminho, né, das massas de ar. Bom, vamos falar, então, primeiro do que acontece no verão. Por que que é importante a gente diferenciar verão e inverno aqui? A gente tem que lembrar daquela historinha, né, da inclinação do eixo da Terra. Lembra o seguinte, metade do ano o Sol bate mais em um hemisfério e na outra metade do ano o Sol bate mais no outro hemisfério. Tranquilo? Então, no nosso período de maior insolação, né, nosso verão, a gente vai ter ali as massas quentes atuando mais, né. E no caso, vamos pensar aqui, essa aqui é sempre quente, só que ela vai entrar mais no continente. Então, ela vai levar mais umidade na região norte. Essa aqui, apesar de ser continental, você tem que lembrar que, né, pensa no contexto. Ela nasce na onde? Ela nasce em cima da floresta amazônica. E lembrando, região amazônica não é só floresta, mas é rio pra caramba, né. Então, é a maior bacia hidrográfica em volume e tamanho do planeta. Tem muita água pra gerar sistema de evaporação ali. Logo, essa aqui, apesar de ser continental, ela não é completamente seca, não, né. Ela tem só, ela só perde pra essa aqui, mas ela também tem bastante umidade. Então, no verão, o que vai acontecer? Essa continental aqui, né, a equatorial continental, ela vai trazer chuva pro centro-oeste, né. Também a Atlântica vai entrar aqui pro centro, pro norte e centro-oeste. Chega a trazer chuva, inclusive pro sudeste, veja bem, né, aconteceu o ano passado, né. Então, ano passado, 2015, aconteceu, né, de ter lá um período de estiagem, ou seja, falta de chuva numa região ali do oeste paulista de Minas Gerais. Aí, né, o cara lá do Globo Rural foi anunciar, bom, o que que tá provocando essa falta de chuva lá na região de Minas e interior do estado de São Paulo? Ah, o que aconteceu é que por conta do desmatamento na região da floresta amazônica, lá em Rondônia, né, você teve lá um sistema de menor evaporação e formação de uma massa de ar com um pouco menos de umidade. Olha só que louco! Então, o desmatamento da Amazônia aqui, na região norte, fez com que essa massa de ar, a massa equatorial continental, ficasse um pouco mais seca. Ficando um pouco mais seca, conforme ela se deslocou no verão pra essa região, que é o centro-oeste e parte do sudeste, a umidade que deveria chegar não chegou e provocou estiagem nessa região aqui. Olha que louco! Agora, o que tradicionalmente provoca estiagem é essa outra aqui, né, então a tropical continental. Mas vamos voltar pro esquema verão-inverno. Então, no verão, tradicionalmente, essa aqui se desloca, levando umidade pro centro-oeste e parte do sudeste, então é o momento que tem mais chuva. Ao mesmo tempo, essa aqui também vai atuar. Então, a massa tropical atlântica, no verão, ela vai ficar mais carregada ainda. Por quê? Porque essa região toda vai estar recebendo quase que o mesmo tanto de insolação que a região equatorial. Então, no verão, é o momento em que a região tropical fica muito quente. Logo, você tem um grande deslocamento de umidade do oceano pra cima do continente. Por isso que o clima tropical típico, ele é dividido entre inverno seco, um pouco frio, e um verão bastante quente e bastante úmido, né? Então, essa aqui vai atuar bastante, trazendo umidade. Olha só, pra quem é do estado de São Paulo, vai se lembrar, por exemplo, das férias. Quando o cara planeja aquela viagem pra Ubatuba, que aqui em São Paulo a gente apelida de Uba Chuva. Por quê? No verão sempre chove ali. Por quê? Meu, tá de frente com a massa tropical atlântica. Então, quando chega o verão, essa aqui se desloca pro continente, trazendo muita umidade. Beleza? Ela vai também em direção ao Nordeste, mas chega um pouquinho mais fraca. Beleza? Então, olha só, pra quem quer se agendar, entender essa lógica aqui é bom pra você se agendar pras férias, né? Então, olha só o que acontece. No período do verão, né, do verão, essa aqui cria muita chuva aqui no Sudeste e Sul, e ela chega muito fraca na região do litoral do Nordeste. E ali, né, pela questão da latitude, sempre tá mais quente que no Sudeste e Sul. E no período do verão vai ter menos chuva, olha só. Ou quase não vai ter chuva. Então, o verão lá, ele tem que ser mais seco. Agora, o que vai acontecer depois no inverno? No inverno, primeiro, né, tem a ver com posicionamento da Terra, né, momento que o eixo tá mais escondido ali, do Sol, então, as forças do Sul vão atuar mais. Então, no inverno, é o momento em que a massa polar atlântica, ela vai começar a subir com mais força, né? Vai se deslocar por onde tanto? Ela vai se deslocar ao longo do litoral brasileiro. E ela vai entrar no continente, olha só, a importância do relevo. Ela vai entrar pelos corredores de relevo, que são os caminhos dos rios. Então, vou dar um exemplo claro. 2010, contar a história da minha vida. 2010, eu fui pra Mato Grosso do Sul, pra cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, portal do Pantanal. Fantástico! Geralmente, né, a gente pensa em centro-oeste como lugar quente, né? Aí fui eu, desprevenido, né, pra lá, só com uma jaqueta, assim, de passeio, pra trabalhar, né? No meio do mato lá. Bom, cheguei lá, era julho. De repente, meu, começou a maior frear cada história. A galera, na hora do almoço, tinha que fazer uma fogueirinha, assim, pra tentar se esquentar, porque o negócio tava punk. Bom, o que tava acontecendo? A massa polar atlântica, ela tava subindo. Subindo exatamente por onde? Pelo caminho do Rio da Prata, lá na divisa do Uruguai com a Argentina. E ela vinha, né, subindo a Bacia do Prata, que vai se dividir entre a Bacia do Paraná e a Bacia do Rio Paraguai. Justamente o Rio Paraguai, que é o que vai ser o rio principal do Pantanal, nessa região aqui do centro-oeste, onde eu tava. Então, eu tava no corredor de vento da massa polar atlântica, lá em 2010, né? Ela tava subindo em direção centro-oeste, né? Precisa ver como as massas, elas atuam de maneira diferente conforme a estação do ano. Ah, e essa aqui, a tropical continental, ela não é seca? É. E essa aqui também é seca, né? Porque, lembra aquela história da panela, que a gente estudou na outra aula? Massa fria, ela significa o quê? Ela se associa à corrente marítima fria e se desloca trazendo o período de seca. Então, pega lá o conhecimento dos antigos, né? Quando o vento é do sul, ele traz frio. Quando é do norte, traz chuva. Essa aqui, ela traz frio e um período de seca. Quando ela se soma à região da tropical continental, né? O lugar ficou seco e frio, né? Que foi o período do inverno. Mesma coisa aqui, atuando sobre o sul e sudeste. Tranquilo, gente? Deu pra entender qual que é a dinâmica das massas de ar que atuam sobre a gente? Beleza? Então, ficamos por aqui hoje. Um abraço. Tchau. Tchau.